E aí, gente? Hoje eu vou falar de um filme que eu vi no Netflix, que é Química do Amor. É um filme bem interessante, assim, é aquelas produções mais independentes, bem, assim, meia boca. Mas é um filme bem legal, porque ele fala de coisas, assim, de amor que os outros não falam. Uma coisa meio básica e, ao mesmo tempo, assim, bem interessante. Então, a protagonista é uma médica renomada, que ela estuda o comportamento dos homens e das mulheres com o amor, porque ela teve uma grande desilusão amorosa. Então, ela estuda isso, dá palestras, e ela não acredita no amor, assim, ela acredita que os homens só querem ter relações sexuais e as mulheres são projetadas para aquilo ali, e que cada, assim, ação é desencadeada por um hormônio e não sei o quê, e não sei o quê, tipo, muito, assim, em prática. Até ela conhecer um cara que, daí, despertou nela uma certa paixão e era um cara que ela nunca imaginou que ela se sentiria atraída, que é um nandertal, tipo assim, que ela falava. Então, o filme mostra vários tipos de relações de mulheres com homens diferentes, assim, mas que, de certo modo, ela ficava explicando, daí ela parava o filme e explicava. Então, eu achei esse filme, assim, super engraçado, assim, é um tanto feminino, não sei se os homens vão gostar, mas eu achei ele muito legal e vale muito a pena ver, porque não é tão demorado e, se tu não tem nada, sofre. Aqueles filmes do Netflix bem legalzinhos, assim, de ver se tu não tem nada para fazer. É uma boa opção. Então, se vocês verem, me dá um joinha aí.